Mais uma exclusiva do Igor Produce A caminhada velha me furou, tentando, a brabo vai não começou Deu de cantinho, ela me chamou pro tempo Safada, vai passando a mão a gaste vai Viva-viva, 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 até onde arraiar A caminhada velha me furou, tentando, a brabo vai não começou Deu de cantinho, ela me chamou pro tempo Safada, vai passando a mão a gaste vai Viva-viva, 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 até onde arraiar A caminhada velho, até onde arraiar A caminhada velha, viva-viva, até onde arraiar O melhor do reggae remix é com ele, Igor Produce Mais uma exclusiva do Igor Produce Passada, com as peças, carta na mesa Tudo no seu lugar, espero que ninguém se esqueça Como se deve andar, tudo normal Segue normal, frente pro mal E blindado pela fé, aqui nós só vale o que tem no que Mas pra rimar não fazem todo esse dinheiro Nós é a voz do baile, choque muito E para esse detalhe, eu não fui no primeiro E por onde nós passamos, chamando a atenção Estou louvando na raça, que as transição Estou tão tremendo, lindo, levanta os que tão caído Menor, tá aí pra isso melhor que ninguém que eu sou Nossa vida é louca com atitude com o somente Um voz igual fumaça, pra nós brincar na tua mente Ligando pra nada, sem contar com a mão do pente Vai ver na rajada, aí também Me tente, homem, me lente, me mais perto do céu Eu vejo a minha favela Tentar subir, os amigos é cruel Menor, a cena é aquela Eu vejo a minha favela De cima do morro eu vou te palmear Pisa lá que vai engolir bala se atravessar Bloque, pente, robocop, ela não pode falhar Meu destino é um só Se os mandados tentam brotar Anota a placa da cara do Flamengo Nós lembro tudo que vem pela pista Antes da fama e antes da grana Nós já tacava nessa patricinha Amarra é a mesma Não, não, não tem ilusão Lembro quem desmerecia Agora quer chamar de irmão É que hoje parece que é fudir No contato do BG Desfruta do meu lazer Fazer o índico o TZ Prota na base do estudo Que vai te satisfazer Bebe o uísque e usa a lança Que nós garante o prazer No mirante Mais perto do céu Eu vejo a minha favela Tentar subir os amigos É crué Menor acender aquela O melhor do reggae remix É com ele, Igor Produce Mais uma exclusiva do Igor Produce Qual será a sensação que ela sente Se olha no espelho e vê que é a mais gata E desde novinha se olha de felina Tem que ter cuidado se não mata Abusada Na zona norte com a cara fechada Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa De que não entende nada Ai meu Deus Me dá tanta paciência Precisa de coragem Ai meu Deus Viela de cantinho Reparei no jeitinho Aquele cabelo cachinhado Que me dera a ser o cara Que me dera a ser Apesurado Tem um jeitinho de parte Se eu não te conheces Até disse onde tu bora Até lembro um pouco Aquela boidinha que fala no show Que vem da aldeia Mas esse teu jeito de maluca Maluqueira treinada Cria de qualquer rua Eu que me deixo intrigado Fico mais pro nego Tá tão na rua O que tu cobra Pra sair da minha cabeça Pode ser no pix Portanto que eu te esqueça Mas não que eu queira Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Digo que não entendi nada Ai meu Deus Me dá tanta paciência Precisa de coragem Ai meu Deus Viela de cantinho Reparei no jeitinho Aquele cabelo cachinhado Que me dera a ser o cara Que me dera a ser a bênção Coragem não me falta O que me falta é sorte Parece muita areia Pra minha caminhonete Alma de pipa voada Vivida nessas estradas Coração calejado De tanto espleta O que eu vou falar Lá em casa Põe espelho Espelho meu Se no ato da cantada Ela não me respondeu Sempre fui dar revoada E do nada Aconteceu Prata Tomou o meu coração De assalto pra você Me emboli nesse cabelo Viajei no rebolado E vi que você colocou Meu coração pra rebolar Que existia golpe Baixo Eu sigo alto Indignado Vendo me amar Naufragar Quem não sai da minha cabeça E vem pra minha cama Você mora no pensamento Mais que na tua casa Você mora no meu sorriso Na minha certeza Só quero um tempo Pra aceitar o que a mente já fala Oh meu Achei que eu me apaixonei Dessa vez Eu Tu moro no ar e voada Você me apaixona Eu não moro em outro Sei Oh meu Deus Olha o jeito que ela passa Gente Que nem tem de nada Oh meu Deus Me dá santa paciência Precisa de coragem Ai meu Deus Viola de cantinho É parede de jeitinho Que nem cabelo cachinhado Quem me dera ser otário Quem me dera ser aberto do ar O melhor do Reggae Remix É com ele Igor Produce O melhor do Reggae Remix O melhor do Reggae Remix O principio O melhor do Reggae Remix Os pandemia Achei que ele é E o melhor do Reggaepol sync Mais uma exclusiva do Igor Produce Bom, vem, aquela música do invenjoso Hoje ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só do copinho de Augustinho, as dela pro cantinho Só ele quer do bacinho, na mão de alinhões e beijam pra mim Bom, vem, aquela música do invenjoso Hoje ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só do copinho de Augustinho, as dela pro cantinho Só ele quer do bacinho, na mão de alinhões e beijam pra mim Tudo faz também E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto seu cheiro Eu me lembro bem Só as putas me deixam sozinha Domindo com meu tricerceiro Tudo faz também E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto seu cheiro Eu me lembro bem Só as putas me deixam sozinha Domindo com meu tricerceiro Igor Produce, produzindo o melhor do Reggae Remix Bom, bom, vem, aquela musica era invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Oroã é famoso Só do top de Agostinho, antes dela pro cantinho Só ele quer do Macim, pra mão de alemãozinho, beijão pra mim Bom, vem, aquela musica era invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Oroã é famoso Só do top de Agostinho, antes dela pro cantinho Só ele quer do Macim, pra mão de alemãozinho, beijão pra mim Você me faz também, e que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto seu cheiro, eu me lembro bem Só escuta, me deixa sozinho, dormindo com meu travesseiro Você me faz também, e que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto seu cheiro, eu me lembro bem Só escuta, me deixa sozinho, dormindo com meu travesseiro O melhor do Reggae Remix, é com ele Igor Produce Vamos lá, vamos lá, vamos lá Música Música Mais uma exclusiva Música 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 O melhor do Reggae Remix é com ele Igor Produce Música 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 Vai fumando, relaxando e quando eu vou botando vai fumando Vai fumando, relaxando, relaxando em quando eu vou botando vai fumando relaxando enquanto eu vou botando Mais uma exclusiva do Igor Caduce 25 é Natal, 31 é Ano Novo Já 25, você adora o pau Já 31, você senta de novo Já 25, você senta de novo 25 é Natal, 31 é Ano Novo Já 25, você senta de novo Já 31, você senta de novo Dorado, gringado, baileiro, baileado Dorado, gringado, baileiro, baileado Baileado Dorado, gringado, baileiro, baileado Dorado, gringado, baileiro, baileado Baseado Mais uma exclusiva do Igor Caduce Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botar a dó Mais uma exclusiva do Igor Pazuzzi 25 é Natal, 31 é Ano Novo 25 é Natal, 31 é Ano Novo Dくá 25, tô sentado no Pau DIGENDIFIENTÕES 25 é Natal, 31 é Ano Novo DIGENDIFIENTÕES 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 Cadê o teu, você se dá de novo A CIDADE NO BRASIL